Mas aí eu vou te dizer mais, no Nordeste você vai falar desse jeito, por quê? Porque a influência é do mar, da rede, o nordestino ele conversa de acordo, o nosso jeito de falar é de acordo com o mar, com a rede, olha que coisa linda, a nossa cadência de fala é, fulano, tu tava onde? Porque é o pescador conversando com o mar, porque somos litorâneos, né? A maioria e tal, e você tem isso. Aí o cara do sul, gaúcho, ele tem o pampa gaúcho, né? Que ele tá no cavalo, daí o ar gelado bate na corda vocal, daí ele tá trotando. E a gente vai falando com a cadência mesmo, né? Porque tu tá com o trote, e aí tá linda essa posição que eu tô fazendo aqui, se virar meme eu vou ficar muito puta. Já virou meme. Meu Deus!